Mas não é que vocês clicaram mesmo nesse vídeo? Eu avisei que ia ficar por sua conta em risco, hein? Depois não vem reclamar. Se tem uma coisa que amamos nesse canal é o horror cósmico. E esse filme é tenebroso. Eu garanto que vocês terão pesadelos depois de assistir a esta obra de arte incompreendida. É sério, turma. Me acompanhem nesta jornada aterrorizante. E eu garanto que vocês não vão se arrepender. Ou vão se arrepender muito. Muito mesmo. Com aquele close nas profundezas, nossa história começa. Vários cientistas estão fazendo pesquisas no local. E esta mulher diz que encontraram o que estavam procurando. E esta mesma pessoa vai até a cidade e se apresenta como doutora Julia Goldstein ao astrobiólogo James Peters. E diz trabalhar na corporação Pickman. E precisa de sua ajuda para ele seguir os passos do seu pai. Ela o convida para uma expedição, tudo financiado pela corporação. E então Julia conta uma história incrível. Ela conta que sua equipe mapeou uma trincheira na Antártica. Que eles encontraram um novo local mais profundo do oceano. E quando um submarino foi pesquisar o local, ele acabou descobrindo uma espécie de portal. Uma estrutura criada pelo homem ou por outra coisa. Claro que o doutor James não perderia esta oportunidade por nada. E então ele foi até o quartel-general da corporação para negociarem. A doutora Julia então apresenta para James todos os cientistas e pesquisadores e engenheiros ali presentes. Que vão trabalhar ao lado dele nesta expedição às profundezas. E atrás deles aparece o misterioso senhor Pickman. Que mais parece ter saído de um livro de Howard Phillips Lovecraft. Hank, o engenheiro-chefe, conta que graças aos recursos da corporação, Foi criado um super submarino com capacidade de mergulhar a profundidades nunca antes alcançada por tal veículo semelhante. O Providence 3. Obviamente a equipe fica temerosa de encarar esta viagem. Bem galera, acho que todos nós sabemos o risco que é explorar as profundezas do mar, né? Vendo que a galera estava meio apavorada, Pickman entra na conversa e diz a seguinte frase para encorajá-los. O oceano é a última grande fronteira do nosso mundo. E ele também conta que dedicou a vida inteira em pesquisar os desconhecidos do mundo. E que esta pode ser sua maior descoberta. E ele ainda termina dizendo que existe um mundo oculto lá embaixo. E o objetivo desta tripulação é descobrir o que tem dentro do continente sombrio. Claro que tais palavras atingiram em cheios corações daquelas pessoas. E elas aceitaram este desafio. E você aceitaria? Bem, depois da implosão do submarino lá no ano passado, eu não aceitaria não. A nova equipe almoça junto para se conhecerem e criarem vínculos. E todos demonstram grande interesse, porém medo pelo que está por vir. Em uma conversa, James conta que seu pai desapareceu há muito tempo. E era um amigo de Pickman. Sem delongas, a equipe vai imediatamente para a base na Antártica. E ali se preparam por dois meses. Até que chega o grande dia. Eles são levados de barco até o misterioso submarino super tecnológico. Ao adentrar na nave, a equipe fica maravilhada. E então, finalmente, o veículo submerge em direção às profundezas. Ai galera, desculpa. Eu tentei ficar sério, agora não dá mais. Claramente dá para perceber que esse submarino foi feito a base de sucata encontrada, sei lá, em um aterro. Ou quem sabe em um ferro velho. Mano, o que a equipe de efeitos práticos estava pensando ao construir esse submarino? É o preço de fazer uma longa-metragem com um tão baixo orçamento. A não ser que tudo isso seja proposital. E eu já vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Calma, calma. Não se assustem. Pois este longa-metragem tem alma, galera. Eles querem passar uma mensagem. Alguns de vocês serão tocados pelo espírito da gargalhada, outros pelo espírito do ódio. Ou então pela sensação sombria e inquietante de estar dentro de um horror cósmico de Lovecraft. E então, galera, o submarino chega às trincheiras e desce em direção ao portal. Frente a frente com a construção enigmática, alienígena e misteriosa, todos ficam sem palavras. O veículo então entra no portal descendo ainda mais profundamente. E Pikman descobre uma pequena infiltração de água no submarino. E então o veículo passa por uma turbulência aquática? Não sei como chama. E quando um dos tripulantes encontra Pikman, ele diz com a voz meio endemoniada que eles finalmente encontraram o que estava procurando. O que será que eles encontraram, hein, galera? Os tripulantes encontraram uma grande ruína antiga. E no meio dessa ruína, eles encontraram uma colossal forma de vida. Que a primeiro instante, eles acreditavam que ela já estava morta. E todos ficaram em choque. Eles recebem a ordem da doutora Júlia, que está lá na superfície, de coletarem amostras do que quer que seja essa criatura. Custe o que custar. O submarino chega mais perto da criatura e enviam um mini submarino pilotado por Jim para coletar as amostras. Mas nem mil anos que esse trambolinho ia aguentar essa profundidade, galera. Com certeza ia implodir na hora. Mas vamos ignorar as leis da física. E então, galera, o mini submarino de Jim filma de perto a monstruosidade. E os efeitos deste longa-metragem são tão bons, mas tão bons, quer dizer, tão carniça, que nem um fundo verde funciona. Estou até babando aqui para falar. Você vê que os atores estão transparentes na tela. Os caras não conseguiram fazer um efeito de fundo verde, de green screen. Eles não conseguiram remover o fundo da imagem. Que coisa tosca. Como eu falei, isso aqui me faz questionar se foi colocado ou não de propósito. Ou seja, esse filme é genuinamente trash. Eu nem fui pesquisar, na verdade. Eu só vi que era um filme Lovecraftiano. Vi que tinha uma galera dando risada e também fazendo umas teorias mirabolantes. Eu fui assistir para fazer essa análise, para reagir a esse filme com vocês. Só que, meu Deus do céu, esses efeitos para serem ruins têm que melhorar muito. Acho que qualquer um, no fundo da sua casa, com uma boa iluminação, consegue fazer efeitos melhores. Tudo bem que os atores provavelmente devem ter sido pagos com um dolinho e um x-salada, talvez uma esfirra do Habibs. Sério, tem que ter estômago para conseguir terminar esse filme. Só que o final vale a pena. Eu acho. Eu acho. Sério, não, vem comigo. Não sai do vídeo, não. Vamos até o fim. Que é essa história aqui. Calma, vamos lá. Vamos continuar. O Jim, ali no mini submarino, consegue extrair uma amostra da criatura Lovecraftiana. Mal renderizada, mal feita. Só que, então, após levar aquela cutucada, né? A criatura colossal desperta e se levanta. E uma sombra aparece no navio e interroga Picman, perguntando se era isso que ele desejava. O encontro com os deuses. E ao ver a dimensão da criatura, os tripulantes, obviamente, ficaram apavorados. Era um ser de dezenas de metros. Aliás, dezenas de metros não, né? Sei lá, chuto mais de 150 metros. Enfim, né? Uma criatura de corpo humanoide com asas muito compridas e tentáculos no lugar de sua boca ou por cima dela, né? E ela possuía muitos olhos. Seus braços eram compridos e com garras nas pontas de seus dedos. Uma figura assustadora. Assustadoramente mal feita. Suas asas parecem serem feitas de papel crepão. Mas a máscara até que é da hora. Não tô zoando, galera. É uma excelente criatura. Digna de filmes do Godzilla dos anos 80 e 90. Ou de um episódio bem cringe de Power Rangers. O Deus das Profundezas tenta capturar o submarino. Mas a nave consegue se afastar a tempo. A equipe, claro, desesperada para fugir dali. E então Jim consegue voltar ao submarino com muito custo. Levando com ele uma amostra da divindade monstruosa. O submarino começa a colapsar e precisa submergir. Alguns tripulantes perdem a vida e outros ficam feridos. Jim consegue salvar sua amiga da morte. Já o submarino, por muito pouco, que não foi destruído ou devorado por tal entidade demoníaca. Ou cósmica. Ou... não sei. Na verdade eu sei. E vou explicar daqui a pouco. Os tripulantes começam a discutir entre si. E acreditam chegar à superfície em cerca de duas horas. Mas para a infelicidade deles, algo ruim está prestes a acontecer. A amostra coletada dá sinais de vida. E contrariando o desejo da tripulação de eliminar a amostra. Pikman abre a caixa para analisar os tecidos do deus caído. Pikman e a tripulação ficam fascinados ao descobrir que o tecido coletado ainda está vivo. E enquanto discutem, um tentáculo começa a crescer de dentro do pedaço de carne. Assustados, a tripulação se rebela e isola o laboratório. Um dos tripulantes pega uma arma escondida em uma caixa e recebe ordens para proteger a amostra com sua vida. Ele e a doutora estão traindo Pikman e querem a amostra para fins lucrativos. Enquanto Pikman sabemos que está tomado pela influência da criatura. Ou seja lá o que for. E agora que vem a primeira explicação. Para quem não sabe, esta criatura é um deus cósmico. Um dos mais poderosos de seu universo. Ela se chama Cthulhu. Ou chame do que desejar, já que seu nome é impossível de ser pronunciado. E o maior objetivo de Cthulhu é dominar a terra e reinar como senhor dela. Subjugar os seres humanos. Colocá-los debaixo de seus pés. Talvez eliminá-los ou escravizá-los. E colocar todos os seus monstros e criaturas nefastas ou desconhecidas. E segundo as lendas, turma. Esta divindade maligna já reinou sobre a terra. E um dia ela voltará para dominá-la novamente. E se você quer conhecer toda a história de Cthulhu. É só vocês clicarem no card que está aparecendo aqui em cima. Em cima da carne começa a crescer uma planta que parece uma videira. Já o piloto do submarino é atacado mentalmente por Cthulhu. Ou seja, caiu no genjitsu e perdeu o controle. E Picman, totalmente controlado, dominado pela entidade. E parece que sacrifica sua vida. Já o traidor dá as caras e aponta sua arma para Jin e sua amiga. E conta a eles toda a verdade. Então vai até a carne de Cthulhu e coleta uma amostra... Tá, amostra. Já Gordon, controlado pela besta, ataca a Jin. E começa a destruir todo o sistema de navegação do navio. Fazendo com que ele não possa mais mudar o trajeto. O traidor fuzila Gordon com uma submetralhadora. E mesmo assim ele demora bastante para morrer. Até mesmo os tentáculos começam a sair de seu corpo. Em seguida ele luta com a mulher e perde pra ela. Que o abandona pra morrer. Jin vai até o pedaço de carne e coloca fogo nele. E ainda fuzila ele com a arma. E então mais uma vez a sombra misteriosa. Que acredito ser o pai de Jin. Avisa pra ele sair urgente dali. Porque o submarino vai implodir. E então a cientista e Jin vão até o mini submarino para se prepararem para fugir do local. Mas o traíra enlouquece e vai atrás deles de novo. Agora totalmente dominado pelo Cramunhão. E desta vez agora ele é derrotado por Jin. E de seu corpo também começa a sair tentáculos. Assim como no corpo de Gordon. Acredito que quase todos eles foram infectados pelas células de Cthulhu. E galera não tendo outra escolha. Jin coloca a mulher no submarino. E ajuda ela a escapar. Ficando pra trás. Dando sua vida para salvá-la. Só que neste momento ele é confortado pelo espírito de seu pai. E está junto com Cthulhu. Dois dias se passam. E a doutora Harris acorda na superfície em uma ala médica. E Julia estava esperando seu despertar. Só que enquanto elas conversam. A barriga de Harris se abre. E de dentro dela saem vários tentáculos. Enquanto a mulher começa a gargalhar de uma forma assustadora. Pois é turma, os planos de Cthulhu se realizaram. E ela dá à luz a ressurreição do deus cósmico mais poderoso. Uau, que filme incrível. Nota zero. Calma, não é bem assim. Vou explicar a história desse filme. E garanto que ela é interessante. Eles podem até gostar talvez. De entender, de compreender esse filme horroroso. Acontece turma, que Pickman era um servo de Cthulhu. Assim como o pai de James. Seja por vontade própria ou por influência da divindade. Na verdade, aquele portal era a prisão de Cthulhu. E como vocês podem ver, metade do corpo dele estava preso. E a outra metade estava ali exposta. Tudo não passou de um plano do Cthulhu. Para conseguir chegar na superfície. Concluindo então a profecia. E ressuscitando novamente na superfície. Com todo o seu poder. Com toda a sua glória. Ou seja. Tudo não passava de um plano de Cthulhu. Para que ele pudesse renascer mais uma vez na superfície. E assim como no passado. Agora ele vai dominar o planeta Terra. E subjugar todas as formas de vida. O Cthulhu, turma. Faz parte do Horror Cósmico. Que são um grupo de deuses e entidades e criaturas sobrenaturais ou divinas. Espaciais. Criadas por Howard Phillips Lovecraft. E seus seguidores em seu círculo Lovecraftiano. Se vocês querem saber mais sobre isso. Vou deixar também o card. Só de vídeos sobre Lovecraft e sobre Horror Cósmico. Essa playlist aqui é incrível. Vocês vão gostar bastante. Garanto. E todas essas histórias. Estão presentes nesses livros de Lovecraft e seu círculo. E são puramente ficcionais. Assim como o Harry Potter, por exemplo. Eu preciso explicar isso. Porque muita gente acaba acreditando que o Horror Cósmico é um tipo de religião. E é algo real. Só que não, galera. Tudo isso não passa de uma ficção. Porém, quem se aventurar por essas obras. Vão encontrar contos enormemente imersivos. Vocês vão encontrar ouro nessas leituras. Eu garanto pra vocês. Já esse filme. Nossa, esqueci até o nome. Gods of the Deep. É sim, galera. É um filme trash. Esse aqui é um filme trash. Feito pra gente, sabe? Dar risada mesmo. Só que mesmo assim ele consegue ser uma das piores coisas que eu já vi em toda a minha vida. Porém, eu vejo nessa história um grande potencial pra um filme realmente sério sobre o açúcar. Esse conceito do culto preso em um portal, lá nas profundezas, lutando pra se libertar, é muito interessante. E condiz com a história da entidade. E só por causa disso, eu dou a merecida nota de 3 de 10 pra essa trasheira assustadora. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa um like, compartilha, compra um valeu demais, seja um membro pra ajudar. E eu agradeço por tudo. Meus amigos, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Mistério TV. Tchau.